Salve pessoal! Beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile Nesse vídeo pessoal vamos fazer um pack aqui Nessa box né Veio aí lendários E épicos e big timings A box aqui do Milan Veio aí a box do Milan Com Maldini, Pizzolo e Donadone Beleza? Bora lá ver a ficha desses caras aqui Maldini, aquele zagueiro extraordinário Todo mundo já conhece Olha o Maldini Joga de zagueiro de lateral esquerda Muito top Olha a ficha do Maldini cara No nível 1 já vem muito boa O salto, contato físico ali Forma física estável Ambidestro Velocidade alta Aceleração também no nível 1 Um toque de calcanhar Passo na medida Cruzamento preciso Curva para fora Receptação Bloqueador Superioridade aérea Liderança Muito bom mesmo aí o Maldini Ainda veio como destruidor Geralmente o Maldini vinha com outro estilo de jogo Geralmente o Maldini vinha com outro estilo de jogo Ainda mais essas versões Ainda mais essas versões Que ele mais jovem né A galera curte bastante aí o Pizzolo mesmo Então tá aí O Pizzolo aí como épico Ele como orquestrador né Joga de volante DMLG Pra quem curte Tá aí a ficha dele no nível 1 Ficha muito boa mesmo né O Pizzolo Tá aí o Pizzolo Controle de bola 84 DRIB 80 Condução firma 85 Passe aster 85 Passe alto 88 Cobrança de bola parada 91 Cumba 89 É muito boa a ficha do Pizzolo mesmo Equilibro 83 Resistência 87 Eventualmente usa o Pio Pé E quando usa a precisão é muito alta Tem a forma física estável Que é muito bom Ele tem um toque duplo Puxada de letra Controle com a sola Passe de primeira Passe de profundidade Passe na medida Cruzamento preciso Passe sem olhar Passe aero baixo Especialista em pênalti Caramba O Pizzolo é muito bom hein pessoal Muito bom mesmo Agora vem aqui né Novidade aqui no PES Futebol né na verdade Que no PES também não veio né O Dona Doni O Dona Doni O Dona Doni é um ponta direita Tem um metro de 73 30 anos Ala produtiva Joga todas as posições ali né Da ponta MLD MLE PTE E também joga de meia atacante Ali Controle de bola 77 Dril 82 Curva 80 Tua alta hein Tem uma aceleração de 81 É rápido As suas habilidades Tem um toque duplo Puxada de letra Finta de letra Controle com a sola Efeito de longe Pressão a distância Passe de primeira Passe de profundidade Cruzamento preciso E curva para fora É Tá aí pessoal Bora lá fazer um pack aqui nessa box Vamos lá primeiro giro Vou fazer três tentativas aqui E se vier 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 Luiz Alberto É ele mesmo Luiz Alberto Eu tenho a cartinha dele A minha conta principal A versão Destaque Da semana Muito bom jogador Luiz Alberto Vier Mais um girinho Vier J altos três aqui Vier 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 Na masters Vanagone e aí é pessoal como sempre né aquela dificuldade que a gente já conhece nas jogadores aqui pessoal é muito interessante maldinha esse pila aqui cara galera para ir atrás hein mas enfim olha lá é o último desse vídeo não deu pessoal não deu aí não tivemos tanta sorte espero que vocês tenham mais sorte do que eu também a colônia fez algumas campanhas aí né cara o destaque da semana tá bem fraquinha né vai ter vídeo aí também fazendo o pack mas já digo desde já que é uma box bem fraquinha tava vendo ali também nessa questão da box que a galera errou bastante jogadores né quando ela me sempre surpreendendo mas enfim é isso galera esse foi o pack aqui na box dos épicos big time né do milan e nos vemos aí no próximo vídeo vou ficando por aqui espero que tenha curtido e gostado desse pack vou ficando por aqui galera até uma próxima valeu e fui fui e e e e e